CriativoJB Agora tá bom aqui a estrada Que o chapado tá limpando aqui a estrada Pra pegar um barro Ali pra igreja que foi a doado Pra igreja Pra fazer lá Está ali Também vou consertar um cano Vou consertar um cano que Que desmantelou Oi, cano de beleza Tá fazendo aqui a estrada Pra pegar o barro Pra ir no barreiro Pra levar pra igreja Fazer o aterro Isso aí Vamos lá Vamos lá chapado Pé na luz Vamos lá colocar o cano O cano Que ele machucou o cano Foi bem aqui É então Viu disso Oi A guia pouco que nós tem ali Neste caninho aqui Vou consertar já A distância de 400 metros É isso aí Amigo aí Se esqueça de botar o dedinho lá O que não foi escrito O videozinho é pequeno Aqui da roça Não sei muito escrever Nem ler Só estudei dois anos na minha vida Mas se eu for pra cidade grande Eu não perdo não Aquelas placas eu sei ler Um pouquinho E Deus me deu o dom E pronto E pronto E tá ali Pegar barro ali no barreiro A estrada tava muito ruim Então tem que Alimpar a estrada Pra poder pegar o barro Pra doar pra igreja Tem que fazer isso Todo mundo unido É força Tá atravessando lá E tá ficando Não dá pra caminhão Escorregar Aqui é o terreno da Renata Ela já botou um tijolo ali já Botou areia Tijolaria ali Pra Construir Um sítio Pois é Aqui Esqueça meus amigos aí Meu amigo Jornal das Pesca Checo Museu